Como ficar rico na atualização 1.6 de Stardew Valley E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar pra não restar mais dúvidas de como ficar rico agora na nova atualização Stardew Valley é um jogo de fazendinha aonde você tem que evoluir pra ir conseguindo conquistas, pra ir conseguindo amizade e pra ir conseguindo missões Que missões geram missões pra você chegar na perfeição Mas até você chegar na perfeição muitas coisas você vai ter que fazer E uma delas é conseguir dinheiro Pelo menos ali uns 10 milhões você vai ter que conseguir pra fazer uma perfeição digna É claro que essa dica não vai te trazer 10 milhões de bandeja Mas é óbvio que dinheiro no Stardew Valley, assim o que vai realmente te dar muito dinheiro a longo, curto e médio prazo É vinho, geleia e desidratador Mas essa dica aqui não vai ficar pra trás não, você vai conseguir ter muito dinheiro Com a atualização 1.6 veio a nova máquina que é o defumador E você tem algumas formas de conseguir ela Três jeitos A primeira forma é comprando no Willy por 10 mil ouros Você vai comprar e vai poder produzir Prendo pela fazenda Entre Riachos Que você vai ganhar de graça E a terceira forma é a 12ª recompensa da máquina de prêmios na casa do Lewis Então é assim que você vai obter a máquina de defumador Bom, se você for fazer ela, ela também não é muito difícil de fazer, mas você vai ter que estar bem avançadinho aí na pesca né Você vai precisar de 10 madeiras de lei, uma geleia do mar, uma geleia do rio e a geleia da caverna Como que consegue cada uma delas? A geleia do mar, obviamente você pega no mar A geleia do rio você também pega no rio ou lagos E a geleia da caverna você pega nos andares de água da caverna normal, das minas Você consegue tanto no andar 20, 60 ou 100 Porém no andar 100 a chance de vir é um pouco maior do que nos outros É 8,80, ou vem rápido ou vem demorado Tem save que eu demorei muito tempo pra conseguir o dia inteiro E tem save que a primeira fisgada foi ela Então é 8,80 Sorte influencia? Sim, influencia Bom, depois que você já entendeu como consegue o defumador e como fazer Agora a gente tem que falar sobre o benefício, como ganhar muito dinheiro com ele se realmente tá valendo a pena Pra você defumar um peixe você precisa do peixe e do carvão Então não é só colocar na máquina, precisa do carvão Tem o custo do carvão, né? Porque carvão tem uma hora que é um saco pegar carvão Mas não tem problema Não tem problema Porque o custo, o lucro que você vai receber é absurdo Se você defumar o seu peixe sem ter nenhuma profissão O peixe vai valer o dobro dele Então se você pega um ashigan pequeno Que por exemplo, hipoteticamente custa 30 ouros Você vai ganhar 60 ouros O dobro dele Até aí você fala, não compensa o meu carvão E eu te entendo O certo é você defumar peixes mais difíceis e raros O que seriam peixes difíceis e raros? Por exemplo, um bagre, uma enguia, um ashigan, um dourado Entre outros nesse nível Mas agora, lá vai a dica de ouro que você vai conseguir os peixes Além de você ganhar uma outra coisa Você vai defumar e vai vender assim por absurdos Se você conseguir entrar na sala de nozes do Sr. Kui E aceitar a missão Família Estendida A Família Estendida dos Peixes Lendários vale muito dinheiro Você pegar todos os peixes da Família Estendida Além de você ganhar as gemas Kui Você vai conseguir transformar isso em um dinheiro maravilhoso Porque essa missão pode reaparecer Então se você ficar com medo de perder o peixe Fique tranquilo Dá pra pegar em outra missão E guardar caso você queira Eu vou dar exemplo aqui do peixe gelo Júnior Ele vale originalmente mil ouros É maravilhoso Mas agora a gente vai mudar o assunto pra Lenda 2 Porque é a Lenda 2 que vai te trazer um lucro absurdo, meu amigo Absurdo Se você defumar a Lenda 2 sem nenhuma profissão Ela vai valer 5 mil ouros Defumando, vai pra 10 mil ouros Se você tiver profissões Esse valor já vai aumentando Porque se a gente tem a profissão de pescador O valor sobe 25% E se a gente tem de mestre e pescador O valor sobe mais uma porcentagem Concluindo, se você tiver as duas profissões O seu peixe lenda vai estar valendo 7.500 ouros Defumando esse peixe lenda O peixe vai valer mais de 15 mil ouros E ainda tem a profissão artesão Que em vez do seu peixe valer duas vezes mais Ele vai valer 2.8 vezes mais Traduzindo aqui pra vocês Um peixe lenda 2 Vai estar valendo na casa dos 21 mil ouros com um peixe E ainda dizem que não é benefício defumador Claro que ele é, ele é maravilhoso Mas é claro que você não pode levar em consideração Que essa vai ser a sua renda Só se você é um grande pescador Aí tudo bem Se você, seu foco ali no Star É conseguir a perfeição só pescando Acho interessantíssimo sim Mas se seu foco não for exatamente Ah, pesca e tudo mais Quando você for fazer essas missões Você não necessariamente precisa guardar esse peixe Você não usa pra nada Nem muito recordação Porque você consegue pegar de novo Já os lendários oficiais Você não pega de novo Então não use eles Então coloca o seu peixe ali Defume O peixe lenda 2 Vai estar valendo a 21 mil ouros Isso é muito dinheiro pra um peixe Porque a gente tá falando de um peixe Nenhuma fruta desidratada Nenhum vinho Nenhuma geleia vai valer esse valor Eu não sei quantas geleias é necessário pra bater 21 mil Uma fruta antiga desidratada Quantas que eu preciso pra bater 21 mil É absurdo o quanto tá valendo Tá valendo muito Mas não que necessariamente você precisa vender ele Mas é aí uma alternativa de dinheiro Bem boa Bem boa mesmo E agora me conta aqui Você já tentou defumar algum peixe? E se já tentou Tá valendo a pena?